Vou te mostrar um dia bem aleatório aqui em Yasuton. Cara, eu tô seguindo aqui pra ir pro templo. Eu tô me sentindo na escadaria da China, velho. Parece que é assim o caminho inteiro e a gente tem essa vista aqui, ó. Tô ansioso pra ver a vista final, bora ver junto. Tô aqui, cara, por conta de uma moça que eu comprei, uma mulher que eu comprei um arroz e frango lá com ela. Ela foi e me convidou, falando que ia vir cá com um grupo de amigos que ela conheceu, que são aqueles missionários ali. Aí eu fui encabeçado aqui. Eu tô aqui nessa resenha. Se liga nesse templo aqui, mano. Esse templo aqui fica no interiorzão de Yasuton. Como é que é o nome dele? Panayoi? Qual é o nome? Panayoi. Caraca, que lindo, velho. Puta merda. Opa, não posso falar palavrão. Nossa. É tão fantástico. Caraca, nego. Nossa. Olha, eu não sei te dizer qual que é o templo mais bonito da Tailândia, mas esse daqui é o mais bonito que eu já vi. Esse aqui é o terceiro andar. Tem isso, parece que tem mais um andar. Caraca, olha aqui. Vai ter mais um andar ainda, velho. Quanto detalhe, mano. Então, vamos lá. Obrigado.